Aqui no primeiro distrito policial de Águas Lindas de Goiás, que funciona também como a central de flagrantes aqui da região, aqui vai se concentrar todas as ocorrências a partir de agora em relação ao caso Lázaro. Por exemplo, nós estamos aqui com o pessoal do CPE que esteve ali no Mansões Itamaracá, que é a mesma região da ex-sogra do Lázaro, e eles prenderam um suspeito que, segundo a polícia, conhece o Lázaro e estava portando uma pistola 765 sem documentação e também a pistola estava sem documentação e ele não tinha ali autorização também da justiça para andar armado. Ele está neste momento aqui na delegacia, daqui a pouco deve ser ouvido pelo delegado para saber o que ele estava fazendo com esta arma perto, bem próximo mesmo, da casa da ex-sogra de Lázaro Barbosa. Esse vai ser o questionamento do delegado que deve ouvi-lo daqui a pouco. Mas, a princípio, a informação que nós temos é que ele está preso neste momento. Então, Aloares, para o pessoal de casa entender, a Força-Tarefa já deixou a cidade de Águas Lindas de Goiás e agora o serviço de inteligência, tanto da polícia militar e também da polícia civil, continuam aqui na região. Esse pessoal do CPE, por exemplo, é o pessoal do CPE de Aparecida de Goiânia que veio dar apoio para a Força-Tarefa durante esses 20 dias de caçada ao Lázaro Barbosa. Eles devem retornar também para a Goiânia ainda hoje, mas só depois do desdobramento deste caso que eles trouxeram aqui para a gente agora, que é este homem que estava armado ali no Mansões Itamanacá, mesma região que a ex-sogra do Lázaro Barbosa mora. Inclusive, essa delegacia é a mesma que foi ouvido também o proprietário daquela fazenda de 74 anos e o caseiro dele. Eles foram trazidos também para este local que deve agora concentrar todas as prisões em relação ao caso do Lázaro, já que o próprio secretário de Segurança Pública já disse que mais pessoas podem estar envolvidas aí, né, nessa caçada que ajudou, colaboraram com Lázaro Barbosa.